Fala aí pessoal, beleza? Eu tô aqui no parte 2, né, do Escudo do Capitão América Se você não assistiu o parte 1 Ele vai tá aqui na descrição, né, desse vídeo E a única coisa que eu vou fazer aqui, gente É... Só meio que fazer umas sombras nesse desenho Pra poder transformar ele E passar alguns esfuminhos E passar o dedo também, né Como vocês podem ver ali, ó Eu já tô dando um tom de cinza, né Na estrela do Capitão América Do Capitão América não, né, do Escudo dele E nessa parte aí, vai ser meio que uma parte escura e uma parte clara Por isso que eu tô puxando ali o cinza Cada ponta da estrela vai mostrar onde vai ser A partir daí eu vou tá passando branco, né Pra deixar uma parte escura e uma parte clara Aí, ó Terminei aqui Vou tá passando o dedo mesmo Vou esfumir, tudo faz Vou tá aqui espalhando, né, a parte cinza Aí, ó Tô escurecendo aqui mais, né Com cinza Ou prata, tanto faz Vou tá escurecendo mais aqui Aí, ó Acho que, né Deu pra dar uma diferencinha aqui Vou tá passando aqui o branco de novo Agora, a partir daí eu vou tá fazendo as sombras do escudo A parte clara e a parte escura Eu tô usando o preto aí, né Pras partes pretas do... Não, pras partes mais escuras, né Desse escudo Eu vou tá forçando mais o lápis pro preto, né Não sei se dá pra perceber E a partir daí eu vou tá fazendo a sombra de cada parte do escudo Da parte do centro do escudo Vou tá praticamente contornando Primeiro eu vou passar o lápis Depois a caneta preta mesmo Já terminei aqui essa parte Só fazer ali a parte de dentro, né Desse escudo E vou tá escurecendo mais aí essas partes Se bem que eu tô aqui passando esse suminho e o dedo É, não dá muita diferença, né Mas beleza Agora eu vou tá escurecendo mais um pouco A parte ali da estrela Passar o suminho aqui, né Escurecer mais um pouquinho Passar o branco de novo E repassar de novo o cinza no mesmo lugar que eu tinha passado É, bem louco isso daqui Aí ó Esse escudo aí tá mais ou menos, né Mas eu vou tá modificando ele aqui mais ainda Vou tá passando agora aqui a borracha, né Nas partes mais claras Eu vou tá passando aquela borracha lá que dá pra modelar É, deu pra tirar um pouquinho, né Agora a partir daí Eu vou pegar aqui um vermelho, né Mais escuro E vou tá passando nas partes, é Nas partes que são mais escuras do desenho Aliás, na parte vermelha, né Do desenho Não sei se dá pra reparar muito Aqui no vídeo dá Quer dizer Aqui comigo olhando mesmo Pro desenho dá pra reparar Aí ó Terminei aquela parte ali Vou tá passando esse fuminho Pra poder espalhar e fazer uma sombra legal no escudo Aí ó Peguei aqui um esfuminho maior Pra poder recontornar Recontornar não Ressombrear E vou tá passando aqui O branco de novo E o esfuminho de novo Vou tá passando Tá passando aqui o esfuminho também Aqui dentro da estrela, né Que ainda ficou essas partes aí cinzas Vou tá escurecendo mais o escudo aí Nessa parte de fora Vou tá apagando aqui de novo, né Pra poder deixar bem mais claro ainda E passar esse fuminho aqui de novo Passar aqui o branco, né Pra poder Eu não sei nem quantas vezes aqui eu passei Esse branco e esse cinza aí em cima desse escudo Só sei que tá ficando mais ou menos o desenho, né O legal, eu não sei Cada um tem a opinião, né Sobre o desenho Acho que finalmente eu terminei aí Só deixa eu passar o dedo aqui, né Tirar essas Sombras aí do desenho Passando cinza de novo, né É, literalmente O resumo desse vídeo Foi eu passando cinza E o branco no escudo Mas beleza Passar aqui o vermelho de novo Que acabei Com aquela borracha lá Que estica Eu acabei tirando uma parte vermelha, né Do escudo Mas eu já Refiz aqui E vou tá passando aqui agora a caneta Pra poder contornar Primeiro eu tinha passado o lápis preto Porque era pra meio que dar uma sombra Agora Eu vou tá passando aqui a caneta Agora a última parte aqui Que eu vou tá passando a caneta Aí, ó Vou tá aqui contornando de novo, né Essa parte aí do desenho, né Pra poder refazer a sombra Que a caneta acabou tampando Agora essa parte aí de dentro Dá uma apagadinha aqui Acabei borrando Pronto aqui, ó Pessoal Já consegui aqui fazer Contornar de novo aí Essa parte aí do A parte de dentro, né Do escudo A parte do centro Do escudo E é isso aí, gente Olha só o escudo Como é que ficou legal Também dependendo de onde você olhar A gente tá virado pelo lado errado É, se bem que qualquer lado aqui tá certo Agora, olha aí O antes E o depois de eu ter transformado Esse escudo aí O meu dedo apareceu ali Mas beleza Olha só que legal E é isso aí, gente Se vocês gostaram do vídeo do desenho Deixem o seu like E se inscrevam no canal, beleza Falou, pessoal Mais vídeos vem por aí E é isso aí, gente Tchau Tchau